A forma mais simples e mais fácil de você escolher pra quem você quer vender, qual o mercado que você quer trabalhar, qual o tipo de marca que você quer construir, é você fazendo algo daquilo, entrando num mercado que você conhece, que você entende. Ah, mas eu sou uma pessoa que gosto de surf, minhas roupas são estilo surf, mas eu quero abrir uma marca de moda fitness. Aí eu te pergunto, por quê? Não, porque eu vejo que tá crescendo muito o segmento e eu vou ganhar dinheiro lá. Maravilha, ótimo. Então, primeiro, você vai ter que conhecer aquele mercado. De preferência, se relacionem com pessoas do mercado pra procurar entender melhor como aquele mercado funciona na prática, tá? Então, pra você definir o seu público-alvo, você tem que, de certa forma, ou ter familiaridade com o mercado, ser o próprio público-alvo, usar o próprio produto que você vai produzir, ou, de fato, ver uma oportunidade de mercado e se aprofundar naquele mercado pra que você domine e não só fique ali transitando de um lado pra outro igual uma barata, uma mosca tonta, barata tonta. Não sei como é que é a expressão que eu falo, tá? Então, você precisa, primeiro de tudo numa marca, entender onde você tá pisando. Senão, você, ó, afunda, tá? Conheça o seu mercado, porque aí você vai saber o que você vai produzir, qual preço você vai vender, como você vai vender, como você vai se relacionar com esse mercado, como você vai se relacionar e se comunicar com o seu público-alvo. Você gosta de todas as peças lançadas pela Alfa ou vai pôr a estratégia da marca em foco da moda? Cara, a gente não pode fazer só aquilo que a gente gosta. Sei lá, 20% dos produtos da marca eu não uso. Eu olho assim, pá, eu não vou usar essa camiseta, não gostei dessa camiseta, não gostei dessa bermuda, não gostei dessa calça. 20% dos produtos eu não gosto, tipo, não é pra mim, mas eu sei que tem um público. 50% eu gosto muito, porque eu sou aquele que movimenta o mercado, eu sou uma pessoa antenada também, então, o que é tendência, na maioria das vezes, eu curto. Mas a gente não deve fazer produto pra gente, a gente deve fazer produto pro mercado. Preciso registrar minha marca logo que começar? Assim, precisar não precisa. Não é uma lei, ah, você só pode comercializar os produtos da sua marca se você tiver registro. Não é uma lei isso. Você pode comercializar, coloca lá uma estampa, o nome comercializa, tá tudo bem. Não tem problema. O que você tem que prestar atenção é que o nome que você criou, se você não tem registro, será que não existe já uma marca com esse nome? Aí você vai estar vendendo algo falsificado, né? Vendendo algo que não é seu. Então, primeira coisa, valide-se já não tem uma marca aí com esse nome. E o registro, ele serve basicamente pra te proteger, te proteger pra que outras pessoas não registrem a sua marca antes de você, ou que outras pessoas não tomem esse nome de você. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra registrar. Bom, pra registrar uma marca hoje, custa... Pra quem é aluno do VDM, por exemplo. Se eu não me engano, R$1.200 à vista ou R$1.400 parcelado em seis vezes. Cara, se você vai lançar a sua marca daqui a seis meses, por exemplo, até lá você paga esse valor aí em leves parcelas, né? Ou, se você quiser, registra quando você lançar, caso... Se você tiver condição, já registra antes. Ah, eu não tenho condição de jeito nenhum. A grana que eu tenho aqui é pra fabricar minhas dez primeiras camisetas. Você vai esperar pra lançar a marca quando tiver o registro? Não! Faz as dez camisetas e vende as dez camisetas. Depois faz vinte e vende vinte. E já coloca uma data. Quando eu vender tanto, já vou dar início no registro. Dessa forma você se protege. Ah, mas aí quando eu for registrar... E se já tiver alguém registrado a minha marca? Aí você vai olhar pra sua marca e falar... Que bacana, pelo menos eu aprendi, ganhei dinheiro até aqui, multipliquei meu capital comercializando esses produtos e aprendi. Ou seja, a sua segunda marca vai ser muito melhor com a primeira. E a vida é assim, tá? É vida que segue. E a sua primeira, a sua segunda vai ser melhor que a primeira. E por que eu falo isso? Porque validar, fazer o MVP, né? Fazer essa validação do seu negócio é muito importante. Tem gente que vai lá, dá início no registro da marca, espera pra fazer os produtos, fazer as etiquetas pra começar o trabalho, espera sair o registro. Aí quando o registro sai, a pessoa tá lá com o papel lá do NPI, o documento lá, bonitão, né? Ah, tem a minha marca registrada. Aí a pessoa, putz, mas eu nem gosto tanto desse nome. Mas meu logo ficou ruim, nossa, eu acho que vou ter que mudar o logo. Então fazer a validação é mais importante do que ter o registro. Ah, não é que é mais importante. É que, claro, tudo tem o seu momento certo. Mas entre começar e registrar, eu começaria. Se você tiver que escolher uma dessas duas opções, eu investiria a grana em começar. Se tivesse a grana suficiente, já registraria, com certeza daria entrada no registro. É uma boa começar comprando prontas camisetas? Você pode mandar produzir personalizado com uma Private Label. E aí a Private Label que eu recomendo é a Nova Private Label, que é uma Private Label que eu sou sócio. O prazo de entrega é um dos melhores no mercado. O custo-benefício é um dos melhores. Produto de qualidade, a mesma qualidade que eu uso hoje na minha marca. E você pode também comprar peças lisas. É só você clicar no site lá, Nova Private Label.com.br Quando que comprar peças lisas é melhor do que mandar fabricar personalizado? Quando você, por exemplo, não tem condição de ir lá e fabricar 24 peças personalizadas. Aí eu tenho um grana pra comprar 10 camisetas. Você vai lá e compra 10 camisetas lisas. Aí você vai lá na sua cidade, acha uma estamparia aí e vai lá e estampa essas 10 camisetas. E vende essas 10 camisetas. Depois vai lá e compra mais 10 ou mais 20. E faz duas estampas. Vai lá e estampa essas 20. O preço, galera, vai sair elas por elas, basicamente. Pode sair um pouquinho mais caro? Pode. Pode sair um pouquinho mais caro, porque aí tem o lance da tela, que vai ter que gravar a estamparia e tal, diluir em 10 peças. Mas, rodar, botar pra rodar, é melhor do que sentar e esperar. Quem senta e espera não sai do lugar, galera. E tem muitas marcas, muitas, muitas e muitas marcas, que trabalham dessa forma. Compram as peças lisas. Eu tenho alunos que fazem isso e que vendem aí já os seus 20, 30 mil por mês, tá? Compram as peças lisas do fornecedor. Vai lá e estampa, sob demanda, lançou a coleção e deixa ali um estoque regulador. O que é um estoque regulador? Você tem 100 peças estampadas no seu estoque e tem 100 peças sem estampa ali no seu estoque. Nossa, vendeu pra caramba essa estampa. Ele vai lá, pega as peças lisas e manda lá. Pra estamparia, estamparia rapidamente. Em uma semana, 10 dias, você tem um produto pra venda no site de reposição. Ou seja, agilidade no crescimento. Falei bastante sobre isso no desafio marca do zero ao milhão, né? Pra você crescer rápido, chegar ao milhão, por exemplo, você tem que ter agilidade no crescimento. Aí você usou 20, 10, 20, 30 peças daquele estoque regulador ali, você já manda pra estamparia, pra estampar aquelas peças, já liga pro fornecedor lá, me manda mais 30 camisetas. Pra nunca faltar. Se você tá gerando demanda e você não deixar faltar o produto, sua marca cresce. Você multiplica seu capital, reinveste, sua marca cresce. E rápido. Então, pra muitas pessoas faz sentido isso. Tô dizendo que é pra você seguir esse caminho? Não, não tô dizendo isso. Tô dizendo que você pode até testar isso. Pode fazer sentido pra sua marca. Assim como faz sentido pra várias pessoas, tá? Trabalhar com a escassez faz a marca crescer mais rápido? Porque as pessoas vão estar sempre de olho pra comprar antes que acabe? Ou nada a ver. Em partes, faz sentido? Por que que em partes faz sentido? Porque não adianta trabalhar na escassez a vida inteira e a marca não crescer porque você não tem produto pra vender. agora, você trabalhar com a escassez de forma estratégica e íntegra. E íntegra, tá? Por exemplo, eu abri as inscrições do VDM e o desconto era de 500 reais. E eu falei, ó, até a meia-noite de hoje é 500 reais. Ponto final. No dia seguinte, o desconto baixou pra 400 reais. E eu tô falando pra vocês hoje. Ó, as vagas vão encerrar. Hoje, tá? Vão encerrar. Ah, e se eu resolvo reabrir depois? Com certeza que o desconto não vai ser o mesmo. Pouco provável que isso aconteça. Tem que usar a escassez de maneira correta. E como que funciona isso numa marca? Ah, galera, ó, peças limitadas, não vai ter reposição. Opa, não vai ter reposição. Ponto. Você falou. Se eu falar que essa camiseta aqui, ó, não vai ter reposição, eu não posso fazer reposição dela. Ah, galera, últimas peças, não vai ter reposição. Aí, semana que vem, chega lá um caminhão de camiseta igual. Pô, integridade, né, galera? Vamos ser honestos aí nessa história. Agora, se você vai e coloca lá, algumas peças não terão reposição. Você falou quais peças serão? Não, não falou. Então, você pega algumas peças e faz, por exemplo, você sabe que, você fez uma camiseta que você sabe que ela, a sua margem de lucro é baixa, você fez ela porque você queria ter um produto diferenciado, e aí você foi lá e produziu o mínimo do fornecedor. E você sabe que, mesmo que ela venda bem, não vale a pena você manter a reposição dela porque ela te dá uma margem de lucro baixa. Então, você já sabe que você não vai mais produzir essa peça. E aí, você usa o gatilho da escassez da forma correta, dizendo que essa peça é limitada e não vai ter reposição. Então, isso aí é muito importante, tá? Sem camisetas de um único modelo ou dois modelos de 50 unidades. Nenhuma nem outra. Faz quatro de 25 que é melhor. No começo, é melhor mix, é melhor variedade do que profundidade. Profundidade é mais do mesmo produto. Varidade é mais produtos com menos quantidade indicada, ok? Então, no começo, variedade. Varidade é mais indicada. Então, eu faria aí o mínimo do fornecedor. Por exemplo, se é 24 cada estampa, faz 24, você nessas 100 peças você já tem 4 estampas. E dependendo do fornecedor, essas 24 peças você consegue fazer em duas cores. Exemplo, essa estampa aqui, ó, é um verde-limão, branco, fundo-roxo. Se eu colocar fundo-preto, cara, a estampa vai ficar é a mesma estampa, só que tem duas referências. E eu mando para a estamparia igual. Ou seja, não é outra cor para a estamparia desenvolver outra cor. O problema do mínimo de estamparia é isso. Ah, mas é a mesma estampa. Pô, mas um é verde e outro é laranja. Na preta, se eu colocasse essa estampa aqui que está em verde, em laranja, é mais uma cor para eles desenvolver. É mais uma tela que eles vão ter que lavar. Se é tudo da mesma cor, cara, eles vão jogar tudo junto lá no berço, vão estampar junto e falou valeu. Então, olha só, sem camiseta você consegue fazer 4 estampas. Dependendo da estampa, você consegue fazer 8 referências. Olha como esse aproveitamento é muito melhor. Mix de produto. Gostaram dessa, né? Acho que algumas pessoas aí já vão anotar isso daí. Anota para não esquecer, galera. Isso aqui é aula grátis. Professor Jesué, é muito prazer. Se você está gostando desse vídeo e ainda não é inscrito, já clica aqui embaixo e se inscreve no canal. E também deixa o seu like. Sempre que você deixa o seu like, você está ajudando o canal a crescer. E com certeza, o canal crescendo, eu vou trazer cada vez mais conteúdo aqui para vocês. tchau, 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 tchau